O dia da independência do Brasil foi comemorado em Tatuí com uma cerimônia na Praça da Matriz. Durante o evento, o prefeito Manu apresentou os 15 novos integrantes da Guarda Civil Municipal e também as 7 novas viaturas. Em quase 2 anos de gestão, o setor de segurança teve grandes melhorias. Já estão com coletos novos desde o início da nossa gestão. Também colocamos para a Guarda uniformes novos. E o principal, os direitos de cada Guarda Civil Municipal. O RET incorporado e agora as horas abonadas incorporadas. Então é importante incentivá-los, valorizá-los, para que sempre quem ganha é a população. Os novos homens passam por capacitação que tem duração de 4 meses. As aulas incluem condicionamento físico, noções de direito, armamento e tiro, entre outras disciplinas que seguem o padrão da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Ansiosos, eles aguardam para vestir a farda no fim deste ano. A vontade de servir é grande. A gente se sente muito orgulhoso de fazer parte dessa grande família que é a Guarda Municipal. Os novos carros adquiridos serão utilizados na Honda Escolar, patrulhamento de área e no serviço tático especializado Romo. Olha, a gente fica muito feliz por estar participando dessa sonoridade. Que quem ganha com isso são os munícipes de Itatuí. Eu gostaria profundamente de agradecer ao prefeito municipal por dar condições à Guarda Municipal para trabalhar na segurança da nossa cidade. Música A partir de agora, o efetivo da Guarda conta com 154 integrantes e a frota com 29 veículos, entre carros e motos. A corporação da Guarda Municipal já é a maior e a melhor instituição municipal avaliada pelo nosso povo. E isso vem coroar ainda mais o bom serviço que tem desenvolvido para a nossa comunidade. Música Música Música